Olá, hoje nós vamos conversar sobre um assunto infertilidade. A infertilidade é uma situação que tem a ver com duas situações. Ou um trauma muito grande relativo à relação mãe-filha, pai-filho, e inconscientemente as pessoas de fato não querem ser pais, porque seria ser como seu pai ou ser como sua mãe. Isso é um aspecto muito importante de ser tratado, porque ele é extremamente comum. Hoje se sabe que, na verdade, há dados que eu captei por clínica de fertilização in vitro, que eu não vejo como recomendável de jeito nenhum. É preciso resolver a questão, não trazer uma concepção traumática, uma gestação traumática, enfim. E não ter resolvido o problema, que é essa indisposição à paternidade ou a indisposição à maternidade. Ela vai voltar. Tanto é que 20% dos casais se separam nas clínicas de fertilização, porque de fato não queriam esse papel. A outra situação que vem, portanto, é como é que está, como é que ficou a sua relação. A pessoa diz, não, minha relação é ótima. Sim. Mas acontece que a outra situação, que também as clínicas de fertilização já comprovaram, é que sempre, aquela coisa dos campos, né? Essa mulher busca um homem que, nesse momento, pode até ter engravidado outra mulher. Mas, nesse momento, essa dupla aqui, não vai. Ou essa mulher pode ter até engravidado outro homem. Mas, nesse campo aqui, nessa frequência aqui, não irá. Por que não irá? Como é que isso se passa? Ou ela, quando ele está produzindo espermatozoide, a peça, ou ela não quer ter essa relação, ou o meio, o telinho, o trompa, fica muito ácido. E aí, não há concepção. Ou o contrário, quando ela está bem para conceber, ou não vai haver relacionamento, ou ele vai produzir pouco espermatozoide. Portanto, ao cuidarmos da questão infertilidade, sempre entender que é deste casal, especificamente. E esse casal tem, então, suas histórias, que não estão bem. E aí, o renascimento ajuda muito bem. A mulher dançar para a broncheia ajuda com que o arquétipo do feminino fortaleça, isso foi uma descoberta de uma ladista junguiana, 1985. Eu já usei muito, funciona. E essa força desse feminino faz essa mulher ultrapassar a mágoa que ela tem da mãe. Que, muitas vezes, já é a mágoa da avó, e assim vai. A outra questão é a questão transgeneracional. Se nessa família foram cometidos muitos desatinos, abandonos de criança, estupros de criança, etc, 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 como a psicohistória mostra, a própria ONU mostra que a questão do abuso sexual em criança antes dos 5 anos, hoje, no planeta, é um quarto da população, e a ONU está falando por baixo, é muito mais. Então, essas todas as questões, as questões das guerras, hoje nós temos, segundo o barômetro alemão, temos mais de 123 conflitos armados. Temos muito mais de 65 milhões de refugiados. As crianças refugiadas são, normalmente, os refugiados são mais mulheres e crianças, e as crianças são muito mais abusadas. E abusadas, sim, em todos os dias. Portanto, nós viemos desta ancestralidade, e a gente não pode nem mais dizer que é só ancestralidade, porque nós estamos falando de atualidade. Portanto, todos nós, aqui no Brasil, que viemos, em geral, de imigrantes, a maior parte dos imigrantes que vieram ao Brasil, trocaram o nome, e vieram, não porque tinha uma guerra no país deles, mas porque tinha um delito que eles haviam cometido. Portanto, se tantos delitos minha ancestralidade tem, ela não deve continuar. Minha árvore não deve continuar. Então, eu sou infértil. Se você começar a trabalhar o seu termo geracional em casa, você e seu marido, isso se resolve. Minha experiência é que só duas pessoas, desde 1985, que foram, sei lá, cinco anos de pessoas, só duas pessoas não se, não engravidaram. E disseram que não queriam, no final das contas. Não conseguiram, não quiseram, de certa maneira, fazer os trabalhos que eu tinha proposto. e deixaram ficar, deixaram ficar, e o tempo foi passando. Mas o fato é que, se eu for conversar com a minha ancestralidade, ou se eu for conversar com a minha história de vida, liberar meus meus petídeos, eu resolvo. Porque a humanidade é para continuar. Até a próxima.